Música Homem preso em flagrante por assalto a motorista de Uber tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não aceitou o pedido de liberdade do réu por entender que a prisão foi fundamentada na gravidade do suposto crime que teria sido praticado na companhia de um adolescente De acordo com o processo, o homem ou o adolescente teriam solicitado o motorista por meio do aplicativo de transporte na cidade de Serra, no Espírito Santo Após o início da viagem, o motorista teria sido rendido com arma de fogo pelos passageiros que levaram o veículo da vítima O motorista do Uber entrou em contato com a empresa de rastreamento veicular que localizou o carro A polícia recuperou o veículo e prendeu o homem em flagrante, prisão que posteriormente foi convertida para preventiva O réu teve o primeiro pedido de liberdade negado pela Justiça Estadual A defesa, então, recorreu ao STJ e alegou que o acusado não tem antecedentes criminais, possui residência fixa e não oferece risco à ordem pública Mas o ministro Humberto Martins negou o recurso e destacou que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade da conduta criminosa que teria contado com a participação de um adolescente Em Brasília, o Ailton, que é motorista de aplicativo há um ano e meio, também foi vítima de um assalto Ele foi rendido enquanto aguardava uma corrida Quando eu deixei o passageiro, fui para outro local para esperar o outro passageiro Assim que eu parei o carro, abri o vidro e fui pegar uma água O cara chegou com um revólver na minha cabeça e dizendo Isso é um assalto, não mexe, não faz nada E eu fiquei quietinho esperando ver o que ele fazia, porque não ia reagir, claro E foi quando ele mandou que eu descesse do carro, deixasse, entregasse carteira, celular, tudo E falou para que eu não corresse, que se eu corresse ele ia atirar e me matar Aí eu desci do carro, ele esperou que eu descesse assim um pouquinho, pegou o carro e foi embora E até hoje eu não achei o carro Ele voltou a trabalhar há uns 15 dias Apesar do assalto não ter sido realizado por um passageiro O trauma foi tão grande que agora ele presta bastante atenção em quem anda no carro com ele Antigamente eu não prestava muita atenção no retrovisor interno Hoje não, eu já regulei ele num local onde eu vejo o passageiro o tempo todo Então eu fico sempre prestando atenção Dirigindo, claro, não desviando a atenção do trânsito Mas toda hora olhando, vendo se ele não está reagindo Transcrição e Legendas Pedro Negri